Olá, olá, olá! Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui é a Vânia. Seja todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Mais um dia, gente, de vlog e eu vim mostrar pra vocês aqui, gente, um pouco aí da minha rotina, né? Gente, eu estou, gente, fazendo dois jogos de passadeira, né? Na verdade, tem três, né? E levando junto, gente, dois jogos de banheiro, né? Que eu quero fazer aí uma venda casada, né? Então, a gente vim mostrar pra vocês. Nos vídeos, gente, anterior, vocês viram eu começando a fazer essa base aqui, as florzinhas, tudo, né? Então, gente, hoje, consegui, gente, terminar as bases aqui até o cru e vou começar a dar cor pra esse jogo aqui, gente. Então, eu vim mostrar pra vocês, gente. Essa aqui, gente, ó, é uma peça, tá? É do tapete menor do jogo de banheiro, tá bom? Essa aqui, gente, é a tampa do vaso que eu estou fazendo, gente, por rumo, tá? Não estou assistindo vídeo-aula, né? Pode ser que dê bom, pode ser que dê ruim, né? Se dê bom, tá bom. Agora, se dê ruim, eu vou ter que fazer, desmanchar e fazer uma outra peça aí, tá bom? Essa aqui seria a tampa, né? Do vaso. E esse aqui, gente, o tapete maior, né? O tapete aí de três peças, gente, né? Então, tá aqui o primeiro jogo. Aqui, gente, tá o jogo, né? De passadeira, né? Aqui, gente, a primeira peça, tá? Do tapete. Aqui, gente, ó, a minha segunda peça do tapete. E aqui, gente, a minha passadeira, olha. Aqui, gente, a minha passadeira que eu estou fazendo aí, gente, né? Com seis florzinhas. Não sei também, gente, que tamanho que vai ficar isso aqui, gente. Aí, tô aqui, gente, opa, tá caindo, né? Deixa eu arrumar aqui, gente. Esse aqui, gente, então, é o meu segundo jogo, né? Na cor nude, né? Que vai ser aí, gente, nos tons terroso. Então, gente, essa aqui, gente, eu fiz aqui a capa, né? Que seria a capa aí, né? Do vaso sanitário, né? Então, gente, eu tô fazendo esse modelo aqui. Não sei, gente, se vai dar certo, igual eu falei pra vocês, né? Eu tô fazendo aí, gente, por rumo, tá? Aqui, gente, o tapetinho menor, né? Do pé do vaso. Aqui eu vou fazer um tapete normal, só aqui, só com duas flores. E aqui, gente, o tapete maior do jogo de banheiro, tá bom? Então, gente, a florzinha passione, né? Que é o verde folha de louro, né? Bem discreto aí, gente, bem na cor nude. E aqui, gente, meu jogo de passadeira, que eu também, gente, tô fazendo aí com seis flores, né? Podem ver, ó, tá? Também, gente, na cor nude, tá bom? Aqui, gente, ó, os dois tapetinhos, né, da porta, né, ó, gente, ó. Gente, eu tô gravando aqui na poltrona, então tá um pouco difícil eu estar mostrando pra vocês, mas tô tentando mostrar, tá bom? E aqui, gente, meu outro tapete, né? Olha. E tem o colorido, gente, que tá ali também, né? Que eu vou fazer por último. Então, gente, eu vou dar prioridade, né, pra essas peças aqui, porque já são encomenda, né, que eu quero fazer a venda casada. E depois, gente, eu venho fazer aí as que tem as florzinhas colorido, que também é pronta a entrega, tá bom? Então, gente, agora eu vou começar a dar cor nesses jogos aqui, né? Vou começar aí com a primeira cor mais clara, né? Vou fazer, gente, do tom mais claro pro escuro, né? É um degradê que eu vou estar fazendo, né? Nada muito diferente, gente, né? E é isso, né, gente? Eu só vim mostrar pra vocês mesmo que todas as bases de todos os jogos eu terminei hoje, né? Isso porque, gente, meu dia não tá produtivo, hoje eu não tô legal. Sabe quando você tá agoniada, angustiada, gente? É eu. Mas eu tô fazendo o possível, gente, pra me progredir aqui nas minhas peças. Eu tô fazendo o possível pra me tentar ser o mais rápido, né? Hoje eu tinha que ir em Palmital também, gente, na casa de algumas amigas minhas, né? E fazer umas compras também. Não vou conseguir ir, né? O Carmo tá meio travado a coluna. A Manu também não tá com a barriguinha muito boa. Então, todo mundo, gente, de molho, né? E hoje a gente tô aqui tentando crochetar. E o tempo também, gente, tá um tempo estranho, meio... Sei lá, um tempo meio que pá chuva. Não sei nem explicar pra você, também tá um tempo estranho. Então, vou ver se amanhã eles vão tá melhor, né? E deixa pra ir, então, amanhã em Palmital. Aí, vocês vão acabar vendo aí, que jeito que eu vou fazer meus corre por lá, tá bom? Então, gente, é isso. Vou, gente, começar a crochetar aqui da cor, gente. Eu acho que eu vou começar nos tons terrosos, né? Então, gente, eu vou começar a dar cor aqui nos meus tapetes. Depois, gente, eu venho mostrando aí pra vocês, tá bom? Espero, gente, que vocês estejam gostando do vídeo, né? Da minha produção, né? Uma produção diferente. Aquela, gente, produção, gente, da base, estão todas guardadinhas ali, né? Enquanto, gente, eu não... Eu poderia, gente, fazer aquelas lá, começando... Já tô com uma sacola de flor aqui, que eu pretendo fazer também. Quero ver, gente, se à noite, gente, eu consigo fazer um pouco de flor aí, né? E a gente vai intercalando o trabalho. Mas aquelas bases dos tapetinhos que eu mostrei pra vocês, um vídeo grande de 120 bases, né? Eu vou deixar ela quietinha ali no momento pra me dar prioridade pra esses jogos aqui, tá bom? Aí, gente, conforme eu for fazendo, vocês vão ver, gente, mais base, vocês vão ver mais produção. E vou tentar fazer aí, trazer um vídeo aí recheado de crochê e de peças aí bonitas. Pra você estar se inspirando nas cores, nos modelos, né? Como se diz, tem tudo pra dar certo, gente. Então, gente, se você não é inscrita no canal, na frente do meu nome aí tem um botãozinho vermelho. Só apertar, se inscreva, né? Ativa o sininho aí, gente, pra vocês ativarem o sininho em todas. Pra vocês receberem a notificação aí em primeira mão, né? Deixa seu like aí, gente. Não custa nada. Deixa o like, né? Se puder, deixa aí um comentário, um coraçãozinho. Que de tudo e qualquer jeito, você vai estar me ajudando muito pro YouTube, né? Entender que vocês estão gostando pra passar esse vídeo aí pra alcançar mais pessoas. Tá bom? E vocês vão estar me ajudando, gente, muito nesse daí. Tá bom? Então, gente, é isso. Vou crochetar, gente, mais um pouco aqui. E logo eu volto com vocês. Oi, gente, voltei pra mostrar pra vocês, gente. Olha, já passei três carreiras aqui na cor nude, tá? Essa aqui, gente, é a tampa do vaso. Essa aqui, gente, é um tapetinho menor do jogo de banheiro. E esse aqui, gente, é o tapete maior, né? Olha. Então, todos eles aqui, eu passei três carreiras no cru. E agora, gente, eu vou começar o jogo de passadeira. Que também vai três carreiras nessa mesma cor aqui, gente, olha. Deixa eu passar mais perto pra vocês. Pra vocês verem. Então, agora eu vou começar aí esse outro jogo aqui, gente, ó. Que é o jogo de passadeira, né? Então, gente, o meu jogo de banheiro, a primeira cor, né, que é o nude, já está pronto. Então, é só deixar ele reservado. Agora eu vou passar todas as cores nude nos outros jogos de passadeira. Como eu falei pra vocês aí, gente, que eu ia levar tudo junto, tá? Aí, conforme eu for fazendo, eu venho mostrando pra vocês, olha. Que jeito que tá ficando. Oi, gente. Vim mostrar, gente, pra vocês, né? Aqui, meus jogos que eu tô confeccionando no momento, né? É um jogo, gente, de passadeira e um jogo de banheiro, tá? Eu tô levando, gente, tudo na mesma cor, tá? Que eu pretendo tá vendendo aí, gente, pra mesma cliente, né? Então, gente, e também tô fazendo, gente, no zoiômetro, tá? Eu tenho uma grande dificuldade, gente, pra tá assistindo videoaula, né? Então, eu vou tentando levar no zóio. Se não dá certo, eu vou desmanchar, vou tentar de novo. Aí, no contrário, se der tudo errado, aí eu vou assistir uma videoaula, tá? Não tô desmerecendo ninguém, não, gente. Vocês podem ver que o meu canal aí, eu ainda não consegui, gente, fazer nenhuma videoaula, porque eu não consigo, né? Tô devendo, gente, duas videoaulas aí, que é um tapete estrela, né? Já pediu também pra eu fazer a florzinha catavento. Pretendo fazer, sim, essas videoaulas, mas eu sei que vai ser um desafio pra mim, né? Então, meninas, pretendo, sim, fazer essa videoaula, mas, porém, eu sei que vai ser um desafio muito grande pra mim aí, mas eu vou tá fazendo, sim, futuramente, tá? Eu só preciso passar por esse momento difícil que eu tô passando, me programar pra mim fazer as aulas, dar uma ajeitada aqui, né? Aí eu pretendo, sim, fazer as aulas e eu peço um pouco de paciência aí pra vocês, tá bom? Então, eu diminuí bem aí a minha produção, né? Eu tenho vídeos que já era pra me ter feito, não consegui fazer, né? E eu peço muito a Deus, né? Que passe logo essa angústia que eu tô sentindo, que as coisas venham a melhorar pra mim, tá? E pedir pra vocês, gente, não me abandonar, né? Que vocês fiquem sempre aí comigo, que assistam todas as manhãs os vídeos comigo aqui, né? Se vocês puderem, gente, comentam aí pra mim aí nos vídeos, que eu tô sempre respondendo. Eu costumo, gente, responder todas as pessoas que fazem comentários nos meus vídeos e isso é o que me incentiva a estar aqui todos os dias de manhã fazendo vídeo pra vocês, tá bom? Então, gente, eu só tenho a agradecer, gente, a ajuda de vocês, o comentário de vocês, o carinho que vocês têm comigo e agradecer tudo que vocês vêm fazendo por mim, tá? Muito obrigado a cada um de vocês, cada comentário, cada mensagem de carinho. Que Deus possa abençoar vocês grandemente, né? Então, gente, vamos lá. Então, gente, essa aqui, gente, é pra ser, é pra ser, viu, gente? Gente, a tampa do vaso, né? A capa do tampa do vaso, né? Vocês podem ver que eu tô fazendo no zoiômetro, né? Espero, gente, que dê certo, né? Então, essa aqui vai ser a tampa, tá? Esse aqui, gente, vai ser o tapete menor, tá? Então, gente, bora trabalhar, né? Vamos que vamos, porque as contas não param e as contas vão esperar eu chorar, não. Então, vamos que vamos. Então, gente, ó, essa aqui é a tampa, não, essa aqui é o pé do vaso, que é um pouco menor. Então, eu só fiz com duas flores pra me ver, até mesmo, gente, pra me ver que tamanho que vai ficar, se vai ficar legal ou não, né? Essa aqui, gente, já é o tapete maior, né? Do jogo de banheiro, né? Então, gente, como a cliente aqui, tudo em tons terroso, né? Tá ficando bem diferente aí, tá? Então, gente, ó, pra ver que estão todos sem arrematar ainda, tá bom? Aqui, gente, já é o jogo de passadeira, né? Que é o jogo de cozinha. Então, vão ser dois tapetes maiores, né? Que são esse aqui, ó, um, né? Vamos ver. Aqui, gente, o outro, né? E a passadeira, gente, que eu tô fazendo aí com seis flores, né? Uma, duas, três, né? Ó lá, quatro, cinco, seis. Gente, não repara, gente, que eu tô no meu ninho ainda, tá? Mas aqui fica melhor pra me gravar aqui do que gravar lá na poltrona, tá? Então, eu prefiro tá gravando aqui pra vocês. Então, gente, ó, isso aqui já é a passadeira, gente. Olha como que tá ficando bonito, né? Então, gente, eu parei aqui, gente, era umas nove horas ontem da noite, né? Porque agora eu vou vir, gente, com o segundo tom, né, de marrom. Eu vou vir aqui agora em todos eles, tá? Eu quero levar assim, gente, que a gente já vai aproveitando as linhas, né? Já não tem erro, gente, a gente é ralote. Porque para com um, pega no outro, pega no outro, pega no outro, aí eu vou errar lote. Então, eu quero levar tudo assim, né? Que aí não tem como eu errar lote, né? O barbante já tá separado, eu já vou fazendo, né? E é isso, gente. Não tem como eu errar a linha, não vai ter. Apesar quando a cabeça é minha voada. E por isso que eu já tô levando assim mesmo de medo de eu errar as linhas, né? Porque eu tenho bastante, gente, tô em marrom e vira e mexe eu tô pegando outras coisas pra fazer, sabe? Então, eu sempre deixo, tô deixando, gente, tudo lá perto da poltrona. Eu só trouxe aqui na câmera, só pra mim tá gravando pra vocês, tá? Então, eu deixo tudo lá, já deixei tudo separadinho o material. Pra mim não ter problema depois de eu esquecer de que cor que eu tô fazendo. Ou até pegar um barbante errado, né? E esses aqui, gente, eu abri todos os barbantes, todos os barbantes grandes. De um quilo, dois quilos. Pra mim ter certeza que ia dar e ia sobrar linha, né? E eu não tô fazendo com sobrinha esses aqui, né? Encomenda, gente, eu não faço com sobrinha, né? Porque eu já tive problema com fazer um tapete e dar variação de lote, né? Ser a mesma cor e lote diferente, deu diferença de cor, né? E a cliente fez a devolução e eu tive que refazer todo o tapete novamente. Então, encomenda eu não faço com sobrinha de barbante, né? Eu vou abrir barbantes novos. Não importa, gente, se é de 600, se é de 1 quilo, se é de 2 quilos, né? Eu vou abrir a barbante novo e vou tá fazendo as peças todas com aquele material, entendeu? Então, gente, então sobre os jogos são assim. Agora, gente, sobre a produção, gente, de bases, né? Que vocês viram aí, aquela gigantesca, né? Produção de base que eu fiz aí. Aí eu vou tá usando os barbantes de sobrinhas, né? Porque daí eu vou montar os tapetinhos, né? São só dois tapetinhos, não são jogos, né? Eu vou conseguir passar numa cor, vou passar em outra. É, o primeiro tapete, gente, eu vou querer tá pesando, né? Carreira por carreira, pra mim ter noção de quanto eu vou gastar de cada carreirinha no tapete. Pra mim ter noção, gente, de quanto que eu vou usar de material depois, tá bom? Mas aí eu vou fazer aí junto com vocês, tá bom? Aí, gente, terminei, era nove horas. E eu costumo dormir, gente, às dez. Aí, gente, eu resolvi tá fazendo as florzinhas, né? Quem me acompanha aí, gente, sabe que eu estou fazendo as florzinhas já das bases do jogo de banheiro, né? Então, gente, eu comecei, gente, a fazer as florzinhas. Esse aqui, gente, é um barbante barroco diferente. Eu não tô com a numeração dele aqui, gente, mas na hora que eu for lá pra sala, né? Eu levo pra vocês, eu mostro pra vocês a referência que eu tô usando desse barbante aqui, tá? E peguei esse outro aqui também, que eu vou fazer agora umas flores nele, tá? Olha, esse aqui é o barroco, ó, opa, peraí, gente, tá vivo o bichinho. Tá mais vivo do que eu, viu, gente? Ó, o barroco. Vocês podem ver que é um barroco antigo, tá? Já tá de ponta cabeça aqui, ó. Cor noventa e sete setenta e um. É um verde água bem diferente, gente, ó. Ó, bonito e eu vou começar, gente, a fazer umas florzinhas dele também, tá bom? Essa florzinha aqui, gente, ó, é a flor catavento modificada da Josiane lá, né? Foi essas florzinhas aqui, gente, que eu comecei a fazer, até comprei já a perolinha pra ela, tá? Que eu acho que vai ficar mais bonito com pérola, tá? E é isso, gente, vai ficar bonita essa florzinha aqui, ó. Então, eu vou continuar fazendo essa florzinha aqui e vou pegar nessa aqui, pra depois, gente, na hora que eu for lá pra minha poltrona, eu já levar os jogos e dar continuidade nos meus jogos aqui, pra não ficar um serviço muito repetitivo pra mim, tá bom? Então, gente, vou produzir mais um pouco de flores, depois eu volto aqui mostrando pra vocês aí que eu vou começar a fazer aí os tons terrosos, né? A minha segunda, o meu segundo tom de marrom aqui, tá bom? Então, gente, é isso. Não deixa, gente, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você chegou até aqui, gente, deixa o like aí pra mim aí, não custa nada, vai tá me ajudando muito. E se puder, gente, comenta aí que você vai tá me ajudando bastante, tá bom? Gente, mais tarde eu volto com vocês. Oi, moçada. Vim mostrar pra vocês, gente, aqui, as florzinhas, gente, que eu acabei de fazer, tá? Então, gente, essa aqui, gente, é a florzinha aí, né? Cata vento, modificada, tá? É do vídeo lá da Josiane, tá bom? Então, gente, ó, fiz as doze florzinhas. Fiz, gente, aí as doze florzinhas, né? Olha, uma cor diferente, uma cor bonita, tá? É esse barroco aqui, gente, olha. Aqui, gente, eu tentei puxar na embalagem, não consegui. Aí eu tive que tirar mesmo da embalagem, tá? É, talvez seja um pouco minha, de falta de paciência, meu, né? Mas tá aqui. A embalagem, gente, é essa aqui, ó. Então, é essa cor aqui, ó. Noventa e quatro treze, tá? É da barroco, gente, ó. Noventa e quatro treze. É essa cor aqui, tá bom? Então, agora, gente, eu vou pegar nessa aqui, né? Mas aí eu vou deixar pra mostrar pra vocês aí no outro vídeo. Vou deixar vocês aí um pouco ansiosos, tá bom? Um pouco curiosos, né, gente? É louco. Então, gente, é isso. Espero aí, gente, que vocês estejam gostando aí do meu vídeo, da minha produção. Agora, gente, eu vou... Hoje é quarta-feira aqui, né? Eu tenho que ir pra palmitar mais tarde, gente. Era pra me ter ido ontem, mas a Manuzinha ficou doente, o Carmo também, né? E eu vou hoje pra palmitar e eu ainda tenho que lavar roupa, ainda fazer almoço. Então, gente, eu vou parar um pouco aqui com a minha produção, tá? Vou dar uma organizada, gente, nesse tendel, né? Vou lavar roupa, ainda tentar lavar um pouco de roupa. Tenho almoço pra fazer, tenho tendel pra dar uma organizada e eu preciso sair, né? Então, é bem capaz aí que eu só vou pegar no crochê, gente, só à noite hoje, né? Mas, então, gente, eu vou estar finalizando o vídeo aqui com vocês, né? Espero aí, gente, que vocês estejam gostando ainda da minha produção. Eu tô um pouco lenta, mas eu tô fazendo o possível, dando o melhor de mim aqui, pra que fique aí um conteúdo bacana pra vocês, tá bom? Então, gente, é isso. Muito obrigada, gente, por vocês estarem me acompanhando todos os dias aqui, todas as manhãs. E é isso, gente. Deus abençoe, gente, cada um de vocês. Vamos que vamos. Em Té!